Música 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 Como que nos ta hoje aqui na oficina ai? Cheio de muita coisa Vamos montar 400 cilindrados Música Ó, sete quatro ali fazendo uma revisãozinha, sete quatro fazendo uma revisãozinha no motor, é, o que tem aqui final ó, uma cento e noventa montando aqui, só que o foco é aquela ali ó, aquela o cara trouxe lá de São Paulo lá, os cara tá aí esperando, a verdade, os cara de Minas, chegou de carreta, combinou, ligou, marcou, e vai esperar lá, vai montar um 205, TBI 300, comando alto giro, o primeiro escapamento aí tá com aquele 3 em 1 lá do motocar escapas lá do mano lá, eu esqueci o nome dele, só que a gente infelizmente vai ter que arrancar escapamento aí, que foi um escapamento pra moto desenvolver, né, porque esse escapamento aqui é mais pra não dar list pra polícia não embaçar, não mexer o saco, mas vai ter que pôr um escapizão de inox, um bagulho top aí, né, é um pouco cromado lá, vamos ver esse de que ele vai continuar com o Sortuna, ele vai pôr os óbvios em a 9, é o que a gente tem no momento aqui na loja, é o Sortuna na 9.9, vamos embora aqui com ela, relação aqui depois a gente vê, o acerto de relação que a gente vai fazer, é com o TBIzão, a moto vai ser gasolina, a moto é quase um patininho aqui já, olha o escapamento aqui, mostra aí o escapamento, ó, tem um diretão, ó, tem um aqui também, ó, um diretão aqui, ali é outro, você assiste o canal do cara lá, Vinho? Paulo. O maninho que faz os escapos aqui, a 3 e 1, esqueci o nome dele. Ó, o trampinha bem feita, ele é, né, doideiro, bagulho, né, do e abre, é diretão já, abre aqui, ó, panca tudo os olo dentro do tratamento e deixa o Criolho original, E aí, essa 2640. E aí, a gente vai... É só começar a gravar, o cara começa a meter arma. É, liga tudo, liga a máquina, liga tudo isso. E aí, rapaziada, ó Ô, Jô Ô, Jô Peraí, ó Peraí, ó Peraí o vídeo aqui, ó Se não, não tira, hein Rapaz, é começar a gravar vídeo Começa a tocar o telefone Chegar cliente E o ar começa a comer sorriso Então, nós vamos montar aqui E a gente já vem pra pré-montagem E passar a funcionar nesse vídeo aí Então, fica até o final que vocês veem Aí, rapaziada, ó Ó, parte de cima aqui já, ó Pistão no lugar Pistãozinho 205 Ó, as cavas Mano, que cavatota, hein, bicho KMP Standard Esse é o pistão aí, 190, né Dá 150 Aqui na 160 Vai pra 205 Qual do curso aí, todo mundo sabe, né Vamos colocar o TBI, ó Tamo abrindo o coletor de estrada aqui O TBI tá aqui, ó TBI torneado, ó É esse aqui? Tá Tá torneado também Só tem que dar um tratinho nele Dá uma limpada Deixar o bagulho bonito Bonitex Aqui é o Frex Vai Ele é Frex azul ou TPS E aqui Acertando A boca aí do A boca do buraco A boca do buraco É isso aí Daqui a pouco a gente volta Tá tornei a cara desse ponto aí Com o vídeo Faz isso aí Vamos chegar lá Quando é a capa Tá tornei 160 Tá tornei 160 Pronta Só que essa 160 aqui Ela atraiu nós hoje Ela pegou nós no pulo Fala aí, né Chegou na hora Não era 160 Era um start 160, né E pra colocar o TBI Ela tem que fazer tudo O chicote do bagulho Pra adaptar o chicote Pra pôr TBI 300 Deu um trabalho Mas graças a Deus Deu tudo certo Pra ele não aumentar Sete horas da noite Os caras Veio lá do Da onde que é mesmo? Pardinho Lá de Pardinho São Paulo Longe pra arrebentar Cadê bom esse anamento Lá do 69 Tá vendo? Ó Não toca esse afastão Faz que não deu Assim Quase Deixa o matacão aqui Deixa eu montar Cronua Conceindo Rua zero zero de descapas Quase Fase É Vamos peitar Você tá ligando aqui Eu vou passar aqui Me dá rápido mesmo Vamos dar um rodinha agora Olha lá no fundo no desbaratinho Olha no fundo desbaratinho Logo logo vai ter vídeo do protótipo Em relação A gente colocou só Um coroa 38 A gente colocou um coroa 38 R$1,9 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 Rapaz, olha o direção, está querendo sair do braço aqui Sai Olha, olha o direção Caralho, olha o direção Caralho, olha o direção Ele fica mostrando o braço Ai caralho O câmera está morrendo aqui atrás O câmera está morrendo aqui atrás O câmera está bem ruim O câmera está bem ruim O câmera está bem ruim, está meio que passar do grau R$1,9 見 ou não? Beleza? Ó Essa instalação que a gente fez aqui Nem dica dá pra dar Porque o bagulho é quebra-cabeça, né? Bagulho embaçado, né? Então, tem que pegar uma instala dessa pra fazer Se o lado não souber Vai se arrombar todinho E também não traz pra cá não Tchau, obrigado Ai, caralho Você vai se arrombar Olha lá, ó 9,69 lá, ó O tamanho do queijo desse cara, véi Pessoal, que maculho, véi Tá lá, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau